E aí, galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Hoje eu estou aqui para finalmente trazer o livro versus filme de É Uma Família Feliz, de Rafael Montes. Já faz um tempinho que eu assisti essa adaptação, então eu resolvi trazer para vocês aí o que eu achei dessa adaptação e do livro também, já que na época eu não fiz a resenha do livro para vocês, mas eu vou contar um pouquinho do que eu achei dessa história do Rafael Montes. Já começo falando que não é uma das minhas favoritas e também eu meio que descobri o final. Então, é sobre isso, né? E Rafael Montes, ele é uma pessoa que costuma muito me surpreender, mas nesse livro, infelizmente, não foi dessa forma. Mas ele é um livro muito bom, porém, não é um dos meus favoritos, do Rafael Montes. Se vocês quiserem, eu posso fazer depois um ranking dos meus livros favoritos do Rafael Montes. E aí a gente vai trocando experiências e falando por que cada livro ficou no nosso top 1 de Rafael Montes. Eu li ele super rápido, né? Eu, na época que eu li o livro, eu ainda estava grávida. Então, minha amiga falou para mim não ler esse livro. Só que é a mesma coisa de falar assim, leia. E foi o que eu fiz. Eu li o livro e não foi nada muito impactante assim para mim não, assim, sabe? Por mais que eu estava grávida na época, eu não me senti nada muito assim. Lembrando que esse vídeo pode ter spoilers, tá? Eu não sei até onde eu vou, porque eu não fiz roteiro nenhum, então eu só vou, sabe? Então, pode ser que tenha alguns spoilers no meio desse caminho. Então, aqui a gente vai conhecer a história da Eva. Ela está passando por alguns problemas, ela tem duas filhas gêmeas, aqui do caso do marido dela, o Vicente. E ela está grávida. Só que ela está passando por alguns problemas aí, a gente não sabe se é uma depressão pós-parto, porque ela anda tendo alguns apagões e a criança acaba parecendo machucada, algumas coisas estranhas começam a acontecer com o bebê. Então, o Vicente acha que ela está ficando louca de alguma forma e de que ela está machucando não só o bebê, mas como as filhas também. Então, vai entrar tudo nesse drama, tem um trabalho dela que ela faz umas bonecas reborn, assim, umas bonecas bem estranhas. Ela vai começar a ficar muito mal com uma situação que acontece. Falam que ela acabou machucando as meninas e, nisso, as pessoas começam a virar a cara para ela e ela tenta provar de todas as formas que ela não fez aquilo, né? Que aquilo realmente não aconteceu. E a história vai se desenvolvendo dessa forma. Só que, pelo menos no livro, ela sempre, quando ela tem esses apagões, ela meio que toma alguma coisa ou alguém está perto dela. Então, dá a entender que alguém está mexendo com a cabeça dela. Já no filme, eu já achei que isso não apareceu. Apareceu que, realmente, ela estava tendo algum problema ali de lembrar das coisas, algum problema, no caso, depressão pós-parto. Alguma coisa não estava muito bem indo com a cabecinha da Eva, né? Porque eles começam a ter alguns problemas financeiros e isso também acaba impactando muito. E, pelo fato dela ter o trabalho dela e, por conta de um bebê, ela não conseguir fazer o trabalho dela sem a ajuda de ninguém. Ainda cuidar das gêmeas que estão aquela pré-adolescência ali, que é um pouco complicada. Então, elas passam muito tempo com o pai. E um fato que até me lembrou, quando eu estava lendo o caso dos Menendez, me lembrou uma parte desse livro, né? Porque ele meio que vai tomar banho com as meninas, né? Então, ali já começou a despertar uma curiosidade na minha cabeça. Eu falei, hum, algo de errado não está muito certo. Mas, o problema desse livro, pra mim, foi porque algumas coisas ficaram no ar. Não desenvolveu, sabe? Eu queria saber se isso que eu estava imaginando era real ou se era só uma coisa que dá a entender. Então, e eu não gosto quando o livro faz isso, sabe? Dá a entender, mas chega no final e não dá a conclusão final. Eu fico nervosa com isso. Não sei vocês, mas eu sou dessa forma. Teve essa diferença no livro, no filme, né? Porque até então não dá a entender que ela está passando por alguma coisa. E no filme, eu acho que nem mostrou isso também, né? Que no livro, ela está passando por essa situação porque alguém está fazendo isso com ela. E no filme, não mostrou, entendeu? Então, a gente fica naquele sentimento de que ela realmente está enlouquecendo ou algo do tipo parecido. Pelo pai ter uma proximidade muito forte com essas meninas, eu sabia que alguma coisa ali não estava muito certa. E ainda mais também porque no livro, ela costuma, a Eva, ela procura um pouco sobre pais e filhas menores de idade tendo, como é que eu posso dizer, estando muito próximos, sabe? Se isso influencia na cabecinha da criança, alguma paixão, alguma coisa assim, sabe? E no filme, no caso, isso também não aconteceu. Então, eu fiquei com esse sentimento de que não dando as respostas que eu queria, no caso. Sabe? Tipo, eu quero essa resposta e pronto. A Eva passando por essas situações deixa tudo um pouco mais complicado, né? A área dela acha que realmente ela está louca, então que ela precisa ficar longe não só do bebê, mas das meninas também. Para ela procurar sobre essa relação entre pai e as meninas, isso começou a me bater um sentimento de que alguma coisa envolvendo essas meninas estava acontecendo. Só eu não sabia qual das duas, mas alguma das duas me despertou assim e eu falei, hum, acho que algo de errado não está muito certo com essas meninas, não. E foi aí onde eu comecei a entender um pouco mais da história e do que realmente estava acontecendo. Foi aí onde eu pesquei, sabe? No filme não mostra isso, mas no filme mostra algumas cenas que dá a entender sim, né? Principalmente na parte em que ele está com as meninas, aí depois ele vai para o computador e fica fazendo um negócio. Tanto que a Eva até vê, né? Pela câmera que ela instalou lá, o que ele está fazendo. E ela começa a pensar que realmente é isso que eu também estava pensando no livro. Porém, eu achei que ficou no ar, né? Porque como ela fez essa pesquisa, não desenvolveu essa história, tipo, confirmando, sabe? Sim, ele com as meninas. E por isso que talvez alguma delas tenha tido uma obsessão a mais pelo pai. Mas isso não aconteceu. Mas no filme foi exatamente assim. A Eva confronta, ela vê pelas câmeras, né, o que aconteceu. E ela vê que uma das meninas está ali, tem um sentimento a mais pelo pai. Ela fica até sem acreditar, porque ela jamais imaginaria que uma das meninas estaria fazendo mal para o próprio irmão por conta de um ciúmes do pai. E no final do filme, né, ele teve até uma cena pós-crédito, porque no começo do livro a gente fica achando que é algo muito mais tenebroso. Pelo menos eu achei que era algo muito mais tenebroso, porque ela está cavando uma cova e ela vai enterrar uma criança. Então eu falei, meu Deus, ela vai matar a criança nascida. Meu Deus, que mulher louca. Foi o primeiro sentimento que eu tive e o meu primeiro pensamento. E no filme também, né, você fica, meu Deus, o que vai acontecer? Que mulher louca. Acho que por isso que muitas das pessoas falaram que não era para eu ler. Mas de boa, tá, gente? Não tive esse sentimento, não. Pelo amor de Deus, já pensou? Deus me livre. É uma história muito bem construída. Eu gostei, mas em questão de Rafael Montes, eu esperava um pouco mais, talvez. Eu esperava que fosse uma coisa mais... Uma coisa mais terror, assim. Uma coisa mais tenebrosa. Não que isso não seja tenebroso. Mas é o que eu falei, ele deixou pontas abertas e não fechou. Então, eu não gosto disso, entendeu? Eu não gosto, porque você jogou um negócio na minha cara e desenvolveu isso. E eu fiquei, tipo, mas por quê? Dá a entender que é aquilo? Dá. Mas é realmente aquilo? Ou só dá a entender que é isso e não era? Ou era e ele não quis falar? Pode ser uma coisa muito pesada, né? Então, eu acho que essa foi a minha questão, tanto no livro quanto no filme. Mas os dois dão a entender a mesma coisa. Eu não sei se vocês também pensam dessa forma. Mas eu achei que ficou faltando algumas lacunas serem fechadas, sabe? Nessa história. E isso me deixou muito irritada. A cena pós-crédito, ela acaba fazendo o acidente acontecer. Porque ela sabia que a menina era uma psico, né? Uma psycho. Então, o único jeito dela não fazer mais nada era do jeito que acabou. Só que, infelizmente, a menina acabou sobrevivendo. E ficou com o pai e com o bebê. Porque ela matou a própria irmã. Porque ela teve capacidade de matar a própria irmã. E machucar o bebezinho que, tipo, não tinha como fazer nada, sabe? Então, isso deixa a gente até um pouco nervoso, assim, né? E eu achei que faltou, sabe? Eu acho que desenvolveu um pouco mais essa personagem. Não sei se, de repente, esse final aí, o Rafael Montes deixou pra fazer uma continuação. Ela aparecia em um outro livro dele, não sei. Mas eu achei que faltou isso pra mim, sabe? Desenvolver a psicose da menina. Pra mim, foi o que faltou no livro. E também essas lacunas que não foram fechadas. De entender se tava acontecendo algum certo tipo de abuso. Ou se não. Ou se, simplesmente, a menina era só apaixonada pelo pai mesmo. E o distúrbio dela desenvolveu porque ela tinha uma coisa ali com o pai dela. Ou ela só da mente dela. Eu achei que isso ficou um pouco não desenvolvido pra mim. E eu fiquei um pouco chateada com isso. Mas, é isso. Vocês assistiram Uma Família Feliz? Vocês gostaram? O que vocês acharam de Uma Família Feliz? Ficou um tá aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de dar o like pra mim. Que me ajuda muito na divulgação desse canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!